Olá gente, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, aqui é o Neu de Januário Já estou aqui, ó, né? Essa aqui é a carteirinha de vacina do Pingo, né? A gente passou no veterinário ali Aí a veterinária passou a vitamina Top Dog pra dar pra ele Não é muito baratinho não, né gente? Né? Aqui, vou focar aqui pra vocês verem, ó R$68,90 Custou essa vitamina A gente vai começar a dar pra ele hoje Opa! Só com a mão é complicado, né? Aqui, ó, vem só quatro comprimidos Aí acho que dividi a metade e ele vai repetir daqui 15 dias também, né? Então, bem tranquilo Deixa eu ver o que ele tá aprontando ali Que isso aqui é a mesma coisa de uma criança, gente Você tá doido Tá ali fora, ó Olha o chinelo meu tá aqui, ó Mas nesse lado tá ruim pra dar zoom Aqui, ó E ele tá ali, ó Já no portãozinho, porque eu cheguei e ele não entra Mais chinelo, ó Você pode ver, ó Deixei a chinelo aqui Porque a gente tá dando o remédio de verme pra ele Porque outro dia ele tava roendo até o armário ali, ó Complicado, né gente? E eu vejo assim em questão também Talvez vocês podem falar Nossa, Nilson, tá gastando muito com esse pet Mano, eu falo uma coisa pra você Se você não tem condições de criar um pet Não pega, deixa lá, né mano? Porque tem muita gente que acha bonitinho quando é pequenininho assim, ó Aí traz o pet pra casa Aí não quer dar um alimento pro cachorro Porque o cachorro faz um xixi, faz um cocô Começa a rasgar uma roupa ali Aí a pessoa já começa, né? Deixar pra lá, né? Porque quando era pequenininho você gostou do bichinho? Então não pega, filho Deixa pra quem tem condições De dar uma atenção pro animalzinho, né? Mas é isso, né gente? E agora, aí eu tava conversando com ele aqui, né? Nessa questão Que a gente tava até pensando em devolver ele lá pro Pro meu filho de volta Porque ele tava latindo muito de madrugada Tipo, dava 11 horas assim, ó Nossa, até 2 horas da manhã latindo Sei lá, pra chamar atenção Aí eu peguei e fui e conversei com ele Falei, ô, Pingo Vamos conversar aqui Levei no meu escritório ali, né? E agora ele tá precisando academia também, gente Entendeu? Vamos ver se der certo E a gente continua aí Com essa brincadeirinha com ele aí Passar o tempo, né? E é bom pra dar uma atenção pra ele também, né? Aí eu falei, mano Falei, Pingo Qual o seu motivo de você ficar Latindo até altas horas? Sabe qual foi a resposta dele? Ah, porque nós somos criança Né? Nós estamos um iniciante aqui na casa aqui Nós estamos começando agora Então a gente quer chamar atenção Uma proteção pra você Eu falei, beleza, Pingo Mas tem gente que trabalha de manhã Tem gente que acorda de manhã O pai e a mãe precisam dormir também Porque amanhã é novo dia A mãe vai trabalhar O pai vai ficar com você Né? E tive uns assuntos Uns conversinhos com ele ali e tal E aí a gente acabou entrando num acordo O que acontece? Aí ele pegou E agora tá mais tranquilo Entendeu? Mas no começo aí Deixa eu encostar aqui Portãozinho É... Aí ele pegou agora Tá mais tranquilo Ele falou assim pra mim Olha como é que ele é rebelde Um pouco Ele falou Não, mas a nossa maneira de latir É só pra proteger, pai Quando você estiver em perigo Chegar alguém que a gente não conhece A gente quer chamar atenção A gente quer apoiar pra correr e tal Eu falei, beleza, mano Tranquilo Não, tudo bem Aí ele pegou Latir do lado de vez em quando Quando escuta o barulho Que é normal Do pet, né? Aí Agora tá tranquilo A gente dorme sossegado E a gente tá investindo dinheiro nele Porque aí, né, mano Esse aqui é pra cuidar da casa Melhor companhia, né? Do ser humano É melhor ter um amigo cachorro Não Melhor um Um cachorro amigo Que um amigo cachorro Muitas vezes minha esposa falava assim Eu até brigava com ela Que ela falou que valoriza mais um animal Que muito ser humano tem por aí Mas você olhando bem direitinho Não é muito diferente, né, Pinho? E como eu fico reparando assim, né, gente? Olhando Esse dia a cachorra da vizinha criou Quatro cachorrinhos pequenininhos E tipo Os cachorrinhos pequenininhos Já saem pro meio da viela O pessoal não tem condições De comprar uma ração de qualidade pra cachorra, né? Porque eles Quando eles criam assim É como uma mulher grávida, mano Tem que dar uma atenção ali Vai aqui Depois você brinca Depois eu brinco com você E os cachorrinhos Têm pequenininhos Daí muitas vezes a gente sai Pra trabalhar de manhã E... Aí vê os cachorrinhos Cachorro grande, né? Lá comendo lixo Disputando lixo lá com os porcos Entendeu? Rasgando sacola de lixo Mano, deselegante Cê é louco Aí por isso que a gente E ele só fica aqui dentro Entendeu? Aqui é o espaço que a gente deixa Por isso que a gente comprou Esse remédio de vermelho Pra ver, né gente? Se ele não vai ficar mais Roendo o armário ali Né? A minha esposa teve que tirar A capinha do botijão Sem vergonha Pegou e tirou Pra brincar Não pra comer Mas pra brincar Então Aí minha esposa tirou E essas séries de coisinhas, né? Então o pingão tá aí E mano Tem que trazer da alegria pra nós A alegria da casa é ele E agora eu inventei De fazer essa Essa brincadeira aí Com ele de academia Agora todo dia de manhã Tem que pegar o espanador E ficar Balançando Pra ele ficar pulando Porque esse o vídeo Joguei aí no canal Pra vocês, entendeu? E questão da ração Também tá comendo super bem A gente não tá colocando Mais petisco, né? Aquela raçãozinha Que vem com peixe Com carne Com saborzinho Com sabor de carne, né? A gente não tá dando Mais pra ele Só tá dando ração Mas compramos Uma ração boa Pra dar pra ele Né? Eu quero coisa boa mesmo Não tem condição Ele me pega Vocês que lutem Né? Aí a gente comprou Uma ração premium Sei lá Uma ração boa, mano Fica ali A gente já tá encerrando O vídeo aqui E damos pra ele, né? E ele tá aprendendo Comer ali Uma raçãozinha De qualidade Entendeu? E... É isso, né, gente? Agradecer a Deus Né? Pra ele ali Pra vocês Pra tirar, né? Tipo ele ficar Mordendo uma roupa Pegar um carregador Ficar pegando um chinelo Pra brincar Esse tipo de coisa só Entendeu? Mas... Tá aí Graças a Deus Né? E vamos aí, gente Vamos em frente Que atrai Vem gente Fala aí, Pingo Deixa um like Nesse vídeo Do meu pai Se inscreva no canal Comenta aí embaixo O que vocês acharam Desse vídeo aqui Meu pai comprou A minha vitamina Pra mim Não ficar Ruendo essas coisas Mais Não ficar Comendo as meias dele Não ficar Ruendo o armário Deselegante Meu pai conversou comigo Eu fui super compreensivo também E a gente fez uma parceria Ele não me incomoda E eu não incomodo ele E é isso Encerrar o vídeo aqui, ó É isso aí, gente Forte abraço Até uma próxima Aí Tamo junto É nóis Fui Tchau